E o programa Gente Empreendedora realizou cobertura no último sábado de uma ação social e prevenção à saúde que foi realizada pela Reina Farma, que faz parte do grupo da Examage. O diretor da Reina Farma, Reinaldo Filho, conversou conosco e também outros envolvidos no evento deram seu depoimento, a sua palavra, pela ação social, pela ação de saúde que a Reina Farma realizou. É um grupo de farmácias que está expandindo em todo o estado do Pará e é genuinamente paraense. Acompanhe o evento da Reina Farma. Poder oportunizar principalmente atendimento ao público, à comunidade, trazer esse primeiro contato com a verificação de pressão arterial, com a dosagem de glicose e associado a isso, ter um atendimento onde a gente já possa sair daqui com esse primeiro atendimento, com essa primeira acolhida, nos deixa muito felizes e ainda mais com essa mobilização de todos os envolvidos. Nossos alunos já são acostumados desde o início a ir para o campo de trabalho, campo de atuação. E nós temos ações sociais onde nós desenvolvemos o curso de odontologia, os cursos de fisioterapia, enfermagem, nutrição, principalmente, onde nesses cursos nós colocamos alunos, claro, supervisionados por profissionais da área, a fazerem esse primeiro atendimento. E isso possibilita primeiro um contato à humanização do futuro profissional e permite também atender essa comunidade que tanto precisa. Nós estamos nesse processo franco de expansão. A cada dia inauguramos novas lojas, novos pontos. Fizemos um estudo. Inauguramos recentemente, no Almirante Barroso, uma loja da Espebe. Estamos inaugurando amanhã uma loja conceito, lá na Praça Batista Campos. Tenho certeza de que vai ser uma loja muito atrativa, não só do ponto de vista, mas aconchegante, acima de tudo. Estamos aqui hoje em uma mega ação social, Reina Farma. É justamente a responsabilidade social que a Reina Farma tem para com a sua comunidade. Principalmente aqui no bairro da Sacramento, está localizado bem em frente, próximo ao IT Center, com teste de glicemia, ferição de pressão arterial, totalmente gratuito. A sala farmacêutica que nós temos disponível. E tem uma equipe toda preparada aqui, uma equipe técnica pronta para lhe atender, farmacêuticos preparados, balconistas, operadores de caixa, todo mundo em uma família só. Junto com, claro, a nossa comunidade aqui no bairro da Sacramento. A gente tem alcançado um público grande. Estamos fazendo o acompanhamento de hipertensão, diabetes, a questão da aplicação de injetáveis. Então, é uma ampliação do nosso trabalho farmacêutico. Nosso diferencial é que a gente tem um acompanhamento, controle com os pacientes que aqui chegam e uma atenção diferenciada farmacêutica para contribuir com o trabalho médico também. O que a comunidade de Belém precisar, estaremos à disposição. Essa é a ação social para a divulgação dos nossos serviços. Os serviços acontecem rotineiramente aqui na farmácia. Eu gostei mais, principalmente, da iniciativa, porque a gente não vê isso muito acontecendo em outras farmácias ou empresas do tipo, que chamam a população para conhecer um pouco mais sobre a sua saúde. Quem pôde participar, participou de um processo de palestras. Foram duas, que foi a primeira sobre o descarte de medicamentos que a gente tem em casa. A forma como a gente joga no lixo não é a forma correta. E a alimentação, que a gente se alimenta muito com coisa industrializada. Quanto mais industrializado, mais é prejudicial para a nossa saúde. E também teve a medição de pressão. É bem interessante, porque chama as pessoas para dentro da farmácia, que fazem a gente comprar também, porque a gente se sente mais confortável. Uma pessoa se sente confortável com algo, é mais provável dela voltar para esse mesmo lugar. Provavelmente eu vou vir comprar coisas nessa farmácia. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais segura BW Souza Material de Construção Quem economiza, realiza E aí Prontar Energia E